Isso aqui vai começar a quadrilha do LL Puxa meu pipi É barra, é barra Olha a quadrilha, olha a quadrilha Marcelinho, você tá preparado? Vamos ver se a minha mão é de vocês, tô preparada Se eu tô pra feliz, joga a mão em cima Se eu tô pra feliz, joga a mão em cima Um, dois, 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 dois Vamos embora, você tá pra fazer o seu pai, tá minha mãe É barra, é barra, é barra, é barra É barra, é barra, é barra, é barra, é barra É barra, é barra, é barra, é barra Olha a quadrilha, tem que saber que eu tô aqui É barra, é barra, é barra, é barra É barra, é barra, é barra É barra, é barra, é barra Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.